Mas você procurou o anzor aonde? Na cama De madrugada? É, uma hora, uma e meia Mas você achou que você estava pescando então? Hã? Você achou que você estava pescando? Não, simplesmente um anzor Que estava um anzor desse tamanho assim, ó Hã? E estava com um castro de arame também Certo Ele caiu da minha mão Na cama? Na cama Mas você estava no rancho ou você estava em casa? Eu estava aí na cama Mas no seu sonho você estava lá no rancho? No meu sonho não estava aparecendo nada Hã? No meu sonho não estava aparecendo nada Eu tinha, a minha ideia era o negócio de procurar o anzor Na cama? É, na cama Aí você começou a procurar Eu caiu aqui, ó E em cima da coberta Como que eu não acho isso aqui? E passava a mão para tudo quanto era lado E não achava E não me espetava Aí eu falei, mas que sim senhor Eu falei, ah, já sei, eu não tinha nada na mão Isso assim E não tinha mesmo E não tinha? Não Aí quando você foi Aí Eu fui afastando, agachado Eu estava na cama, agachado Certo Agachado Quase sentado E afastando, afastando Aí caí de costa Acabou a cama De costa? É No chão? É Cai aqui assim, ó Eu vinha vindo aqui assim, ó Cheguei aqui Caiu para baixo Você bateu a cabeça, bateu o que? Bati a cabeça num armário lá Não sei o que lá Porque fez um barulhão medonho E não machucou nada Bateu aqui, ó Um troço que bateu aqui Nas costas, em dois lugares Não machucou nada Essa é mais uma daquelas histórias De um bom pescador De um bom pescador Ou não? Hã? Essa é mais uma daquelas histórias De um bom pescador Não, não Não tem nada de pescador, não Não? Não Ué, estava pegando o anzol Você não era pescador? E porque eu estava com o anzol na mão Eu sou pescador? Ué, está fazendo o que com o anzol na mão? Ah, porque o que é isso, senhor? E você não era pescador? Hã? Você não era pescador? Ela só não tinha pra mim Falava que ia pescador Eu sei, eu estava com o anzol na mão Ah, agora você se complicou, hein? Era ou não era? Gente Eu quero saber por que eu estava com o anzol na mão Pois é E ainda caiu da cama E não se machucou Bateu a cabeça Olha, é uma baita história do pescador Segura Segura essa resenha aí Agora do ião Agora do ião